Bom dia, bem-vindos a mais um vlog mais aqui no canal Gente, tô me preparando aqui rapidão que eu vou correr atrás de uns negócios agora Eu e meu padrasto E hoje tá chovendo, são tipo nove e meia da manhã, agora bem cedinho E aí eu vou lá correndo, aproveitar que tá chovendo E aí na hora que eu chegar eu vou passear com os cachorrinhos Pra quem não sabe, eu passeio com o cachorro duas vezes ao dia, tal, 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 tal Enfim, vocês vão acompanhar aí E aí como tá chovendo, não dá pra sair com eles agora, né? E é isso, meu cabelo está uma merda Olha a cara, meu cabelo está uma merda, minha cara está uma merda, eu tô uma merda Eu acabei de acordar, estou um regaço e é isso, eu vou correr lá Daqui a pouco eu volto Olha ali, é um esquilinho Oi, Nenê Ai, meu Deus Como eu sou só titante Muito fofo Meu Deus Gente, eu tô indo passear com os cachorrinhos agora E aí eu já fiz o que eu tinha que fazer agora cedo Cheguei em casa, lavei o cabelo, aí eu só aprendi E tentei arrumar a franja, né? Olha o estado disso Tá um vento, mais um vento E a chuva que tava antes até passou Mas ainda tá com um pouco de garoa E aí você tem que ir lá passear com eles pra eles fazerem as necessidades Frio Meu pé tá congelando, eu esqueci de colocar a meia Que eu saí com o corpo quente lá de casa Olha quanta folhinha Qual a chance de eu tomar um escorregão nessa lama? Se eu passar aqui eu escorrego Misericórdia Ai, eu vou escorregar Tem um barranco aqui, véi Puta, véi Hoje vai ser lançado o primeiro episódio do vlog Mazalohini Mondin Que é a minha youtuber favorita do universo Então eu tô meio ansiosa pra assistir logo Gente, eu vou apresentar ele pra vocês Esse aqui é o gordinho E aquele ali é o guri Né, guri? Olha pra cá E ali é o guri O gordinho, ele é manso Tipo, ele é ok colocar a coleira pra passear Agora, o guri, ele é menor Só que a braveza dele é imensa Então ele não deixa eu colocar a coleirinha nele E aí ele passeia sem coleira mesmo Ele só passeia por aqui, que é onde ele mora E tal Não vamos para a rua E aí eu sempre tenho que estar com esse ursinho aqui Que tem saquinho dentro pra recolher o cocô deles Né, seus cagão? E aí é isso Eu passei com eles duas vezes ao dia De manhã e de tarde Às vezes quando tá chovendo Eu não, não dá pra sair com eles Porque eles são muito sensíveis, né Tipo, eles são da raça Shih Tzu E aí Shih Tzu já tem uma frescura já E ainda se pegar friagem, chuva, fodeu Então, tem todo um cuidado assim com eles Meu Deus do céu, vou congelar Tá 3 graus Tá muito, muito, muito frio Minha boca já não sinto mais Tipo, é tão frio que chega num ponto Que você não sente mais a boca Tipo, adormece E aí parece frio, você tá com cirurgia plástica na boca Sei lá Agora eu vou fazer o que? Macarrão com queijo Eu adoro comer isso aqui É meio que enlatado Eu não ligo de comer comida assim Na verdade eu gosto E eu vou fazer isso aqui Tem de vários tipos Tem macarrão, tipo lasanha, abonheza, capelete Aí tem isso aqui Que é com queijo Aí eu vou mostrar pra vocês como que funciona Bom, basicamente é o seguinte Ele é tipo uma latinha 10 a 0 pra tampa Olha só Parece comida de cachorro, né Aí a gente faz assim E arranca essa parte de alumínio aqui de cima Coloca de volta a tampa Aí a gente coloca no micro-ondas por 2 minutos O macarrão fica assim Ai cara, é muito bom Eu amo E aí tu ligou o notebook Agora que eu vou passar os vídeos aqui do celular pro notebook Começar a editar Pra postar ainda hoje Pelo menos o vídeo de ação de graça Eu quero postar ação de graça E o primeiro dia do vlog Mas então talvez tenha 2 vídeos em um dia só Não sei ainda Caralho, mano, isso é muito bom Sério Tô vindo pegar os cachorrinhos de novo Fui esperta Coloquei mais uma blusa E bota Ai meu Deus do céu Sua roupinha só, tá? Sua roupinha só Pronto Vamos? Vamos? É, só isso É, bravinho Pronto Agora a colheria Vem É, muito bem Muito bem, muito bem Pronto Vamos? Vamos lá Já foi, já foi Pronto, pronto Vem ser gordinha Tô gordinha Pronto Pronto, pronto Pronto Ah, último passeio do dia Já tá feito Já Meu Deus Tá garoando Tá muito frio Vocês não fazem ideia Ah, muito louco Que ela já começou a me começar a levar Misericórdia Olha minha franja Vou ficar linda assim o inverno todo Tô enviando pra vocês já O vídeo doação de graças E aí depois Logo em seguida Talvez a noite Eu já poste o primeiro vlog Mas que é o de ontem Ou eu vou postar amanhã Não sei nem como que eu vou fazer Mas tô enviando um vídeo Pelo menos Já é alguma coisa Gente, eu que fui tomar banho agora Olha isso Caraca Eu não sei quando e como que eu fiz isso na minha perna Tá enorme Caraca, velho Quase me matei Algumas horas se passaram Continuo mofando aqui Eu tomei banho Lavei o cabelo Fui chapinha E tô assistindo o vídeo E vou editar mais E mais E mais O dia tá bem paradão hoje Tô olhando umas jaquetas Aqui no Amazon Que eu quero comprar Eu tinha bastante Desse estilo assim College lá no Brasil Só que eu mal usava Porque lá não fazia frio E aí quando eu vim pra cá Eu dei tudo embora Mas agora está fazendo falta Estou gostando do que estou vendo E aqui tá o vídeo Que é no caso do vlog de ontem Que é o vlog de ontem que eu gravei Que por enquanto eu só fiz Só editei o comecinho dele Aí eu vou voltar a editar agora Porque é muita coisa pra editar Muito vídeo Muito tudo Gente Tô editando o vídeo Vou acabar de editar aqui rapidão São meia noite e meia E já vou dormir Então é isso Boa noite Não posso falar alto Porque meu irmão tá aqui do lado Dormindo Tem que fazer ASMR aqui E é isso Beijo da Munda Tchau Ai que posto Tchau